Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. Fala, Tanquinho e Tanquinha! Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, né? Das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Olá, tanquinho. Olá, tanquinha. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E o nosso convidado especial de hoje é a Denise. Quem é a Denise? Se apresenta para quem não conhece você. Então, gente, eu sou a Denise Magalhães. Sou bióloga, sou veterinária e administradora da página Low Carb Brasil. É um muito prazer estar aqui com vocês. É uma grande honra e agradeço aos tanquinhos por terem me convidado. O prazer é nosso de ter você aqui conosco, Denise. E como a Denise mesmo falou, a gente conheceu ela primeiramente lá pelo Instagram, pela página Low Carb BR. Vai ter o link para você seguir ela, se quiser. A gente recomenda muito. E justamente para a gente gostar muito dos posts da Denise, a gente resolveu convidar ela aqui para essa entrevista. Só que como a Denise também falou, ela é veterinária. Então, a gente vai começar falando um pouquinho justamente dessa parte, sobre alimentação de pets. E depois a gente vai ir para a parte mais de alimentação de pessoas. Então, Denise, você pode começar comentando um pouquinho de como é a alimentação atualmente, né? De pets, a alimentação que você aprende na faculdade, que é recomendada pela maioria dos profissionais. E se essa seria ou não uma alimentação ideal para os nossos animaizinhos? Então, pois é. A indústria alimentícia, né? Ela faz um marketing pesado nas escolas de veterinária no mundo inteiro, né? Então, nós, os veterinários, nós também somos vítimas do marketing da indústria. E os pets, coitadinhos, né? Vão comer de acordo com o que a gente aprende, infelizmente. Mas a gente sabe que a dieta pronta, né? As rações comerciais estão longe de ser o ideal para os pets. Por quê? Porque elas têm ingredientes totalmente indesejáveis, né? Então, o que é o ideal para um animal comer? É o que ele veio comendo durante a sua evolução na natureza. A mesma coisa acontece com a gente, né? Nós deveríamos comer o que a nossa espécie determinou na natureza. O que o nosso DNA manda, né? Eu costumo brincar que, por maior que seja a crise na savana, o leão jamais comerá capim. Por quê? Porque o DNA do leão manda ele comer carne. E pronto. A fisiologia dele combina com a carne. Então, não adianta a gente forçar uma alimentação diferente daquela com a qual a espécie evoluiu na natureza, né? E com os pets é a mesma coisa. Só que eles não têm escolha, né? Se eles pudessem preparar o próprio alimento, com certeza eles não comeriam ração seca, colorida, cheia de milhões de ingredientes aí que a gente sabe que são inúteis, né? E, inclusive, alguns até tóxicos, que depois a gente pode falar aqui um pouquinho. Então, o que acontece é isso. Nós estudamos medicina veterinária. As indústrias de ração, de indústrias pet, né? Que são bilionárias, elas fazem um marketing pesado nos congressos, elas financiam tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar. E aí a gente forma com aquela ideia que ração é a melhor comida que um cachorro ou que um gato podem comer. Na verdade, quando você vai estudar mais um pouquinho, você vê que é muito pelo contrário, né? Isso aí, desde o advento de rações comerciais que foram ficando mais baratas, né? Mais acessíveis para todo mundo, os cães e gatos começaram a ter problemas de saúde que não eram comuns, né? É o que eu costumo sempre comparar com a gente. Diabetes, por exemplo, tipo 2, né? É uma doença que há 300 anos atrás era rara. E hoje, por exemplo, na veterinária você vê animais tendo doenças autoimunes, tendo alergias alimentares graves, né? Que a gente, que tá ficando cada vez mais comum justamente por isso, pelos ingredientes inadequados das rações comerciais. Então é isso aí. A gente aprende, prega, até você acordar e falar opa, peraí, tem alguma coisa errada, né? Com certeza, Denise. E tem muitas similaridades nisso aí, né? De abandonar a evolução e de ter uma influência forte da indústria na formação acadêmica, da questão da alimentação dos pets e das pessoas, né? Dos donos dos pets. Acho que é importante a gente notar que esses bichinhos, se tiverem a ocasião de se alimentar com os alimentos que evoluíram comendo, eles não vão se tornar obesos e diabéticos como estão se tornando, né? Existe essa mesma alimentação que engorda os humanos e os pets. E que tipo de outros problemas podem vir desse tipo de alimentação, além da questão que você mencionou de diabetes e de sobrepeso? Então, hoje a gente vê com muita frequência artrites, né? Algumas doenças autoimunes que quando você troca a alimentação, o animal começa a melhorar, né? Às vezes é um animal que vem aí com uma inflamação crônica e ele toma corticoide e ele é submetido a tratamento medicamentoso durante anos e de repente você troca, você tira a ração e o simples fato de mandar o proprietário da carne moída, fígado e uma farinha de osso ali, ele já melhora totalmente. Então, a gente vê que realmente as doenças alimentares, de fundo alimentar, elas são em número muito grande, mas os próprios veterinários brigam por isso, eles negam. Eu mesma já neguei durante anos, né? Eu era defensora ferrenha da ração, inclusive na minha família, a minha avó adorava dar resto de pedaço de frango para cachorro no sítio e eu brigava, falava, gente, está errado, não é possível. A ração foi desenvolvida por pessoas que estudam e aí eu vinha com aquele discurso todo da indústria na minha cabeça, né? Que eles fazem uma lavagem cerebral na gente mesmo, né? Inclusive, se você conversar com vários veterinários, eles vão apontar para você uma série de pontos negativos de se dar comida de verdade para o cão. Eles vão falar que o cão vai ter carência de cálcio, que vai ter risco de contaminação, risco de parasita, um monte de coisa que vem aí a indústria falando na nossa cabeça. Quanto às doenças mais comuns, fora a obesidade, que é óbvio, né? Porque é muito comum você ver animais de estimação obesos, né? Os que são alimentados dessa forma. A artrite, como eu falei, né? O diabetes, principalmente em gatos, né? Doenças do trato urinário em gatos, doenças renais, porque gato, o felino, ele é um animal que, na natureza, a alimentação dele é muito úmida, né? Então, quando você dá uma ração seca, o gato, muitas vezes, é muito exigente quanto à ingestão de água. Se a água não estiver limpinha, ele não bebe. Às vezes, alguns gatos até só bebem água quando ela está corrente, né? Então, muitas vezes, o gato come aquela ração seca e ele fica sem beber água, por exigência da espécie mesmo. E a gente tem problemas de trato urinário muito comuns em felinos hoje por isso, entende? Quando a gente começa a dar alimentação natural, muitas vezes, o gato passa ali o resto da vida sem ter mais nada. Então, né? A gente tem que começar a pensar que o que a gente está fazendo tem alguma coisa errada, né? E sendo que, hoje em dia, algumas doenças que, na época que eu formei, eu tenho 27 anos de formada, não eram tão comuns, apesar de já terem rações comerciais na época, mas o número de pessoas que dava comida ainda era muito grande. Hoje em dia, cada vez menor, né? Com certeza, Denise. E uma coisa que você citou, que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, é a respeito de quais são esses ingredientes problemáticos presentes nas rações comerciais, os problemas que eles causam, né? E quando que foi para você o ponto de virada, o ponto que, como você falou, você acordou e percebeu que não era melhor para os animais dar uma coisa industrializada, mas sim alimentá-los como eles evoluíram comendo. Então, a gente vê rações famosas, né? Tem rações caríssimas que você compra aí, um saco de ração por duzentos e tantos reais, que tem ingredientes que o animal jamais comeria na natureza. Eu posso citar alguns. Tem algumas rações bem populares que o primeiro ingrediente, por exemplo, é farinha de milho, né? Glúten de milho, que é totalmente desnecessário na dieta do animal, além de ser um componente alergênico, né? Muitos animais sofrem de alergia alimentar quando você tira esse tipo de comida, ele melhora, assim, em três, quatro dias. Arroz, né? Está em todas as rações, nas caras e nas baratas. Soja, na grande maioria delas. Ou seja, são ingredientes que eles jamais comeriam se eles estivessem por aí caçando, né? Um ingrediente que eu queria chamar a atenção, o BHA, ele não está em todas as rações, mas nas mais baratas, sim. Ele é um antioxidante que é adicionado nas rações para conservar, né? E ele é altamente tóxico, então ele não deveria ser usado jamais em alimento de ninguém, nem de gente, nem de bicho, né? Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas, pensar. Tem muita gente que fica, assim, muito assustado quando a gente fala, ah, por que você não oferece comida para o seu cachorro? Mas comida, quando a gente fala em comida, não é resto do prato da pessoa, né? Porque tem gente que acha que é só raspar o restinho da panela ali, a rapinha do arroz com feijão e dar para o bicho. Não é isso. gato, por exemplo, é estritamente carnívoro. Se você der uma saladinha para o seu gato, primeiro que ele não vai aceitar, segundo, se ele comer, ele vai ter carência nutricional severa. Então você precisa fazer uma alimentação com orientação do veterinário, né? Do veterinário que aceita esse tipo de conduta. Mas não é só sair dando de qualquer jeito, mesmo porque quando a gente opta por uma alimentação natural crua, que na minha opinião é a melhor, né? Que é a alimentação que o animal comeria na natureza. Essa alimentação ela tem certos cuidados que a gente tem que tomar, né? Por exemplo, se você der um osso grande para um cachorro pequenininho, ele vai quebrar o dente. Ele pode ter algum engasgar, né? O osso ser muito grande. Então a gente tem que tomar determinados cuidados, tem que calcular direitinho as vísceras, né? Que são importantes também. Não é só dar carne moída e achar que está tudo bem. Então todos esses cuidados têm que ser tomados. Mas ainda assim, apesar de dar um pouquinho de trabalho, a resposta em termos de saúde é infinitamente melhor do que quando a gente abre o pacotinho, né? Com certeza, Denise. E é engraçado porque as pessoas muitas vezes têm justamente essa resistência que você havia mencionado, né? Como que um produto que é feito por profissionais, por uma indústria que passa por certificações, como que isso aí pode fazer tão mal para os bichinhos? Como é que o pessoal acabou criando esse tipo de coisa que faz mal para os bichos, né? Existe um grande complô por trás ou é desinformação? O que está por trás? Porque justamente por mais que a gente escute, né? Ainda mais que os donos de pets querem o melhor para os seus pets e eles querem o melhor e escutam seus argumentos e podem até ficar comovidos pensando vou largar a ração, mas aí muitas vezes eles não veem essa resposta de maneira tão clara, né? O que está acontecendo? Por que é ruim para os bichinhos? Qual seria a resposta para essa objeção? Então, se a gente for pensar que um cão na natureza ele evoluiu durante 130 mil anos comendo caça, né? De repente ele é obrigado a comer soja desidratada. Qual que é o problema? É lógico que vai ter problema. Aquilo ali não é o alimento que ele que combina com a fisiologia dele, né? Ele foi feito para digerir determinados tipos de alimento. Eu estou falando cão mas quando eu falo cão eu falo pet de uma forma geral, né? Todos os animais inclusive aves, né? Mas eu falo cão que são os mais comuns e gatos também. Mas o que que levou as pessoas acreditarem que isso é melhor para o animal? O marketing violento da indústria, né? Então você pega aquele pacote maravilhoso que tem aquela foto com um prato cheio de carne e legumes, né? Que a gente em casa não consegue fazer tão lindo. Então isso tudo são estratégias para fazer vender. Então o que eles querem vender? Então eles colocam lá uma palavra difícil no rótulo da ração falando que tem um ingrediente super premium que o seu cão vai ter o pelo brilhante e os dentes maravilhosos e não vai adoecer vai viver não sei quantos anos. Isso aí a pessoa que é leiga ela é ela cai nessa, né? Então ela vê aquilo ali vê aquela ração bonita e quando ela chega em casa eles colocam no produto geralmente um aroma muito chamativo e o animal acostuma com aquilo então quando ele vê o pacote ele já começa a balançar o rabinho só que na verdade se ele tem a opção com certeza de um prato daquela ração e um prato da comida dele de verdade com certeza ele vai optar na maioria das vezes. tem muita gente que fala ah, mas eu tentei dar comida natural e o meu cachorro não quis ou o meu gato recusou isso pode acontecer sim pelo hábito ele está tão habituado àquele cheiro àquela textura que ele demora a acostumar com o que é muito diferente um pedaço de fígado por exemplo é totalmente diferente na crocância no olfato no cheiro no aspecto então ele vai demorar um pouco ele vai achar estranho apesar de que a natureza dele manda comer o natural mas ele pode demorar sim um pouquinho e aí a gente faz a transição mas como eu já disse a gente tem as pessoas precisam procurar o profissional para fazer a transição de uma forma adequada não é num belo dia você simplesmente pegar um bife de fígado jogar na vasilinha do seu cachorro e deixar lá não é isso a gente tem que fazer a transição mesmo porque tem alteração nas fezes existem um monte de questões que precisam ser cuidadas mas respondendo a sua pergunta o básico é esse é o marketing que faz as pessoas acreditarem como a gente também tem muita gente que acredita que biscoito fit é mais saudável do que um bife então se fazem a gente acreditar isso com o nosso alimento que dirá o dos bichinhos pois é é verdade Denise e falando da alimentação para humanos fazendo paralelo entre animais e humanos acontece mais ou menos a mesma coisa a indústria teve uma influência ainda tem uma influência muito grande no que a gente come propaganda é feita para a gente fazer lanchinhos a cada duas três horas e os lanchinhos geralmente são como você falou biscoito fit barrinha fit shake fit e foi tendo foi deturpando o que é a alimentação de verdade para os seres humanos assim como deturpou também a alimentação de verdade para os para os animais e qual que é assim os paralelos que você vê entre a alimentação que seria ideal para humanos e pets e a alimentação que é passada por veterinários para pets e nutricionistas para humanos então existe uma semelhança imensa porque os profissionais eles são formados de acordo com o que a indústria quer então a gente como veterinário nós somos ali eles fazem a gente acreditar que aquilo é o melhor a gente não pensa muito você simplesmente passa para frente sem muito raciocínio sem muito estudo e aliás eu queria falar uma coisa muito importante as indústrias alimentícias pet elas jamais fizeram um estudo comparando os benefícios de comida de verdade versus comida comercial por quê? porque se elas fizerem primeiro elas vão gastar um dinheiro que elas não estão afim de gastar para provar que o delas é pior então é claro que elas não vão fazer esse estudo e aí os veterinários falam que não tem estudo nenhum mostrando que a comida de verdade é melhor óbvio que não tem porque a indústria não vai financiar isso né e eu acredito que com humanos sejam seja a mesma coisa porque a indústria alimentícia humana vocês sabem né ela é poderosíssima inclusive ela está de mãos dadas com a indústria farmacêutica então as duas juntas jamais vão deixar a ideia da comida de verdade sobressair tanto é que muitos nutricionistas são contra essa alimentação mais natural com comida de verdade com baixo índice de amido e açúcar né de baixo carboidrato que é o mais saudável a gente sabe que é por quê? porque na faculdade eles são ensinados isso que a pessoa precisa de uma pirâmide alimentar com cinquenta e tantos por cento de carboidrato todos os dias na dieta comer sete, oito vezes ao dia né e eles são tão condicionados a falar isso que perde um pouco a linha de raciocínio e quando eles formam é isso que eles ensinam e a gente fica ali na mão deles né como eu acho que a semelhança entre o modo de alimentação pet e humano é muito grande porque a gente é manipulado pelo mesmo tipo de indústria né o pessoal põe o dinheiro na frente de tudo mesmo e pronto né não tá muito ligando pra o que acontece assim o que a natureza manda então aquela pessoa que vem nessa alimentação muito artificial né comendo coisas industrializadas o tempo todo ela fatalmente vai adoecer um dia e a indústria farmacêutica entra então essa é a parceria aí que a gente conhece há muito tempo né com certeza Denise com certeza tem aí forças muito grandes que como você mencionou né acabam enganando as pessoas mesmo desinformando e é por isso que as pessoas pensam que o biscoito fit integral é algo mais saudável que um bife né como você falou porque elas foram marteladas com essas informações por todo esse tempo e eu imagino que você tem a oportunidade de interagir com muitas e muitas pessoas afinal seu perfil além de ter um monte de informações de ótima qualidade é bastante grande você identifica um padrão de dúvidas comuns ou de medos e receios comuns dos iniciantes entre quem começa a seguir você e que depois acaba desfazendo essas dúvidas então sobre o perfil é uma coisa assim que ele tomou um tamanho que eu jamais esperava mas aí com isso vem muita gente né perguntar eles as pessoas gostam da gente assim e querem tirar dúvidas e querem saber mais sobre aquilo que a gente está falando low carb o que é low carb eu quero aprender me ensina como é que faz e tal o pessoal realmente pergunta muito porque eu acho que muitos são muito perdidos né a gente eu mesma antes de de iniciar esse perfil eu conheci low carb através de uma amiga que falou que a tia fez uma tal dieta chamada cetogênica e como eu era professora de biologia fui no google procurar o que era dieta cetogênica e comecei a ler comecei a achei doutor solto né lógico e devorei o blog do doutor solto li tudo que tinha escrito lá e aí eu falei gente mas isso é muito bom eu preciso colocar divulgar isso de alguma forma então com isso o perfil foi crescendo né e as pessoas perguntam sim as principais dúvidas são quanto a comida de três em três horas quanto a ingestão de carne muita gente tem muito medo de carne porque tem muita propaganda contra carne né principalmente às vezes até de profissionais de saúde que falam que carne causa câncer que carne afeta os rins sobrecarrega o fígado e não sei o que lá mais então as pessoas tem muito medo de começar a comer uma comida limpa e adoecerem né isso é engraçado porque mal sabem elas que é o contrário né se elas se livrarem desses industrializados todos a saúde só pode melhorar né não tem como uma comida limpa que vem da natureza que a sua espécie evoluiu comendo sobrecarregar os seus órgãos né como toda muita gente fala por aí então as principais dúvidas são essas se carne adoece se excesso de gordura vai me dar infarto se eu comer a pele do frango se eu vou ter colesterol alto então esses conceitos que estão muito presos na cabeça da gente as pessoas realmente têm esse medo de mudar por isso né então por isso que a gente está lá para informar todo dia de graça para todo mundo que esses mitos aí não tem o menor sentido né sem dúvidas Denise e falando nesses mitos nas dúvidas das pessoas quais são assim os maiores os maiores mitos que você vê quais são os maiores mitos que você vê as pessoas ainda insistindo por exemplo imagino que quando você posta algo que é contra o que as pessoas acreditam deva ter uma enxurrada de críticas e quais são os que você vê as pessoas ainda defendendo com maior veemência bom tem muita gente que defende comer a cada três horas né jejum intermitente é um palavrão né como assim que eu vou ficar sem comer porque eu vou desmaiar as pessoas têm esse medo né quando a gente fala em grãos integrais porque grão integral é Deus né como se fosse assim a receita da saúde eterna é o grão integral então todo mundo acreditou tanto nisso que quando você fala que existem grãos inflamatórios que a dieta sem grãos é melhor do que aquela cheia de grãos as pessoas ficam um pouco receiosas de acreditar muitos até atacam mesmo ah mas eu emagreci 20 quilos comendo grão ok mas às vezes o emagrecer não é tudo né você tem que ver o efeito daquilo a longo prazo no corpo então quando eu falo quando a gente posta lá que grão não entra no low carb ou que você pode comer bacon você pode fritar o seu ovo na manteiga o pessoal fica meio assustado às vezes né mas hoje já tem um número maior de pessoas que já experimentaram e já viram a mudança inclusive em problemas crônicos tem muita gente que por exemplo que tinha um ácido úrico alto e atribuía isso a comer carne a pessoa passou anos ali sem carne se privando de proteínas de origem animal o ácido úrico nunca melhorou ele baixou um pouquinho com remédio e foi isso e quando a pessoa começa a fazer uma alimentação low carb ou cetogênica uma de né palio com comida de verdade ela percebe a melhora aí ela observa que o que ela estava fazendo não estava dando certo né então tem muita gente que experimenta essa alimentação mais limpa e depois vem contar pra gente às vezes a pessoa experimenta por conta própria mesmo né tem os que atacam muito tem os que atacam sem experimentar porque não aceitam de jeito nenhum porque acreditam mesmo que carne causa câncer que ovo aumenta o colesterol dá infarto essas coisas todas e não querem nem saber de experimentar e né e também paralelo a isso tem o vício em carboidrato que vocês sabem né que os carboidratos refinados viciam a gente loucamente né e não é fácil sair eu sou um exemplo vivo que eu sofri quando eu tive que abrir mão dos carboidratos refinados eu era totalmente viciada em açúcar em pão em pizza em massa em tudo quanto é tipo de coisa aí que vocês podem imaginar e foi muito difícil pra mim mas eu li eu resolvi ler mesmo sobre o assunto e me convenci de que eu precisava ter essa chance e foi a melhor coisa que eu fiz então eu acho que as pessoas precisam se dar essa chance experimentar ai o cara é totalmente contra ele acha que é um absurdo que vai fazer mal experimenta 15 dias vamos ver o que acontece ele mesmo vai falar perfeito Denise eu acho que você trouxe a atenção de vários pontos úteis e dois particularmente me chamaram mais atenção o primeiro é o fato de que muita gente ainda pensa em comer a cada 3 horas muita gente ainda tem medo de alimentos saudáveis e eu acredito que por a gente estar meio que no meio que repercute um pouco a gente ficar pesquisando sobre jejum o tempo todo falando sobre cetogênica tem perguntas às vezes de leitores ou de alunos ou clientes nossos que são mais aprofundadas a gente às vezes tem a falsa impressão de que todo mundo já sabe dessas coisas tem só dúvidas pontuais sobre sei lá sobre a quinoa uma coisa assim mas não né na verdade a maior parte das pessoas ainda tem esse paradigma de comer de 3 em 3 horas então às vezes a gente justamente por acompanhar perfis super bons como o seu como o de vários médicos inclusive de várias pessoas que vieram aqui no nosso podcast vários pesquisadores a gente acaba meio que só repercutindo as mesmas informações esse conhecimento faz parecer que ele está muito disseminado mas na verdade não está né para a maioria das pessoas isso ainda é um mundo novo e o segundo ponto que eu gostei muito da sua fala foi o fator de você incentivar as pessoas a experimentar porque não adianta também a gente pode ficar discutindo aqui até o sol se pôr sobre os carboidratos a veia o impacto glicêmico comer a cada 3 horas jejum autofagia pode entrar no detalhe do detalhe mas enquanto a pessoa não viver e não experimentar na prática os benefícios não ver ela se sentindo melhor o peso indo embora os exames melhorando ganhando elogio aí do médico das pessoas ao redor dela ela não vai saber realmente como que é a low carb vai ficar muito na teoria e só ler a respeito só ficar na teoria sem nenhuma prática não vai trazer resultado nenhum não vai fazer bem nenhum para ela então eu gostei muito desse ponto que você trouxe então é isso eu às vezes falo às vezes a pessoa vem brigando e discutindo eu falo assim eu até costumo falar te desafio a fazer durante uma semana vamos ver o que acontece a gente tem uma lista de compras lá nos destaques copia essa lista vai no supermercado e não saia dela durante uns dias a pessoa às vezes volta fala nossa que legal minha fome diminuiu é isso aí enquanto a gente não experimenta a gente não vê realmente o que acontece não adianta você ficar lendo e até é interessante porque tem gente que chega e fala nossa eu sigo seu perfil já tem mais de um ano e eu queria tanto começar aí eu penso gente por que não começou ano passado mas é lógico a pessoa tem medo a gente entende porque tudo as informações que aparecem na mídia o tempo todo fica muito lá dentro da cabeça da gente então realmente esse medo existe existiu em mim existe em todo mundo até você dar o primeiro passo não é muito fácil principalmente se a pessoa tem uma questão metabólica de resistência à insulina por exemplo que ela tem aquela vontade louca de comer carboidrato o tempo todo por uma questão metabólica mesmo então você entende que a pessoa tem as dificuldades mas aí a gente dá a mãozinha e puxa e ela vem é isso aí com certeza Denise a gente está lá para disseminar a informação e tentar converter entre aspas abrir os olhos da maioria das pessoas que a gente conseguir a gente vai conseguir de algumas de outras vai ser mais difícil mas a gente faz a nossa parte e uma coisa que eu queria te perguntar é justamente a respeito dessa questão de lidar com o público o seu Instagram agora está com quase 500 mil pessoas de seguidores um perfil bem grande e eu não sei exatamente quando você começou com ele você pode falar na sua resposta e eu queria saber se ao longo desse seu tempo com esse Instagram você foi mudando o jeito que você lidava com o público se você teve que aprender a ter mais paciência aprender a ter esse traquejo mesmo com as pessoas porque bom a gente tem um perfil também no Instagram que não é tão grande quanto o seu mas que também tem bastante gente a gente está com 150 mil seguidores mais ou menos agora e a gente sabe que é complicado tem muita gente que agradece que elogia mas por outro lado também tem muita gente que já chega com um monte de pedras na mão não quer aprender só quer falar mal só quer agredir e imagino que no seu perfil tanto por ser maior quanto por mais gente chegar nele mais gente que conhece menos sobre low carb e jejum chegar nele deve ser ainda pior essa questão de lidar com o público e eu queria saber da sua experiência com relação a isso é então tem muita agressão mesmo mas a gente assim com o tempo aprende a lidar né eu em 2017 foi quando eu emagreci e eu resolvi começar fazer o Instagram com o prato assim coisa boba e eu lembro que eu tinha até curiosidade de voltar no meu primeiro post eu só não volto porque eu tenho preguiça de rolar a tela mas foi um post simplesinho assim eu acho que um prato escrito coma comida de verdade alguma coisa nesse sentido e foi crescendo sem a minha intenção mas cresceu e eu fui lidando né mas essa questão de agressividade das pessoas tem sim e até algumas pessoas chamam a gente no direct né pra ofender mesmo pessoalmente e agora eu simplesmente bloqueio eu não fico tomando gastando meu tempo com isso já teve época que eu sofria eu não sabia o que eu fazia eu chorava por causa dessas pessoas mas eu aprendi que não adianta muitas vezes a pessoa ali tem aquela vontade de agredir mesmo de bater boca e ficar ali azucrinando a vida da gente hoje eu simplesmente bloqueio e sigo a vida é claro que muitos agridem por não saber e eu quando eu percebo que a pessoa precisa de informação eu mando um link bom ou uma entrevista boa ou então um artigo legal pra pessoa ler mesmo que ela que eu pense assim ela não vai ler mas sei lá pelo menos a gente planta a semente e vê o que acontece tomara que cresça então hoje geralmente quando eu vejo que a pessoa tá precisando de um pouquinho mais de informação essa é a estratégia que eu uso porque não vai gastar o meu tempo eu não vou me estressar eu simplesmente ofereço material pra pessoa se ela quiser ler mais um pouquinho ouvir uma boa entrevista os seus podcasts eu sempre indico adoro todos uma gracinha e aquele da doutora Janaína que ela fala de câncer e dieta cetogênica é pra mim um dos melhores foi excelente aquele podcast então eu sempre tô copiando o link de vocês e de outros canais aí que eu vejo que tem informação muito importante e divulgo dessa forma pra quem não tá muito afim de ser bonzinho comigo ah perfeito Denise muito obrigado também por divulgar a gente a gente também sempre indica o seu perfil porque realmente no mundo com tanta desinformação como a gente falou os poucos e bons que a gente conhece a gente tem que passar adiante mesmo até por isso que a gente convidou você aqui pro podcast traz profissionais também aqui pra dar espaço dar um um pouquinho aí do nosso espaço da nossa audiência e apresentar esses profissionais e perfis que tanto agregam e Denise a gente falou um tanto sobre alimentação também mas a gente sabe que uma vida saudável não é só isso né então a gente queria perguntar quais são alguns outros hábitos saudáveis que você tem que você acredita que são importantes pra gente poder manter a nossa saúde em dia além da alimentação low carb com comida de verdade olha tem algumas coisas que eu não abro mão é de fazer um pouco de exercício não é morrer de fazer exercício carregar peso enorme não é nada disso é movimentar pelo menos um pouquinho todo dia faz questão a gente agora estando em casa eu estou trabalhando de casa na quarentena e tudo mas ainda assim eu faço os meus exercícios dentro do possível eu tomo um sol na frestinha da janela e sempre que eu posso eu saio um pouquinho nem que for de carro pra dar uma volta pra olhar uma árvore pra eu ver a natureza eu passo perto de um parque alguma coisa assim nesse sentido que isso eu acho que é muito importante pra gente e uma coisa que eu gosto muito de fazer também é meditação quando eu falo disso tem gente que é meio refratário né fala nossa mas pra que isso eu não tenho paciência e tal eu era a pessoa mais impaciente que vocês podem conhecer mas eu comecei cinco minutinhos por dia e hoje eu faço e acho muito bom isso sim ajuda muito a gente a se reequilibrar né em todos os sentidos principalmente alimentação porque às vezes muita gente come por angústia come porque tá triste porque tá deprimido porque tem ansiedade e a meditação ajuda muito então são vários pilares a gente não pode se basear num só né não adianta você só comer bem e fazer o resto tudo errado né viver estressado xingando todo mundo dormindo mal né dormir bem também é muito importante sempre estipular um horário pra dormir pra acordar isso é muito importante porque principalmente a gente ficando em casa você tende a relaxar muito com o horário então você começa a acordar às nove tomar café do meio meio dia almoçar às quatro e por aí vai então isso não é bom né a gente tem que educar a nossa rotina pra ficar tudo bem né é isso aí perfeito Denise e e pets você tem como que é a alimentação deles então eu tenho uma gatinha ah eu já tive de tudo quanto é tipo de pet que você pode imaginar lá em casa teve uma época que tinha um cachorro um gato e um peixe então eu falava que eu tinha a cadeia alimentar quase completa mas a minha gatinha ela veio de um abrigo e ela costuma muito comer ração nesse abrigo e eu a gente adotou né porque o gato que eu tinha ano passado morreu eu nem gosto muito de falar porque foi um sofrimento terrível mas como ela veio desse abrigo a gente tá tentando fazer a transição dela agora e outro dia eu até achei muito engraçado porque eu tava fazendo um bife e tirei uma tirinha e joguei pra ela e ela ficou brincando com um pedaço de bife eu falei essa é viciada na ração mesmo não tem jeito mas a gente tá tentando fazer a transição agora e assim como eu falei pra vocês não pode ser uma coisa muito de supetão né porque o animal vai estressar ele tem que ter tem que aprender devagarinho reaprender né a comer então pretendo dentro de pouquíssimo tempo conseguir com que ela faça a transição e coma a comida que ela merece né perfeito com certeza Denise e com relação às mídias sociais a gente já falou do seu perfil no Instagram a gente vai deixar linkado aqui você tem algum outro lugar que compartilha informações que você que o pessoal possa te seguir olha eu tenho um canal no Telegram mas ele é bem pequeno eu até vou depois eu vou passar pra vocês pra ver pra vocês linkarem né e ele é pequenininho de vez em quando eu faço uns desafios lá mas o que eu trabalho diariamente mesmo é só o Instagram Low Carb Brasil então pessoal quem tiver escutando a gente segue a Denise lá no Instagram Low Carb Brasil é low underline carb underline br segue a gente também arroba senhor tanquinho tudo junto e Denise queria saber se você tem uma mensagem final pra quem escutou a gente até aqui eu gostei bastante do viés de ação que você trouxe pra gente né e também do raciocínio claro que é essa perspectiva evolutiva se você pudesse deixar uma última mensagem último pedido pro pessoal qual que seria a minha última mensagem é o seguinte ninguém erra se optar por comida de verdade tem muita gente que fica com medo porque tem determinada doença e acha que aquilo vai piorar experimentem comida de verdade isso nunca vai ser prejudicial pra gente nunca porque o que está no nosso DNA o que está na nossa fisiologia é o que vem da natureza não é o que vem da indústria então experimentem né e os bichinhos também quem tem pet aí vale a pena consultar um veterinário que seja adepto né a alimentação natural hoje tem alguns canais que ensinam a pessoa a fazer a alimentação natural e só que eu recomendo sempre que consulte o veterinário pra fazer a transição correta às vezes o animal tem alguma questão alguma doença crônica alguma outra questão e precisa do veterinário pra poder ajudar a pessoa nesse sentido né então é comida de verdade pra todo mundo e sol e água mais nada todo mundo vai ficar feliz com certeza mais uma vez né todos os estímulos que os nossos genes esperam desde a alimentação até o sol e a água e colocar o corpo em movimento e Denise muito obrigado pela sua entrevista achei que ficou assim super completa direta ao ponto e com um monte de informação super relevante tanto pros pets quanto pros donos dos pets então muito obrigado pela sua presença e pelas informações valiosas que você compartilhou com a gente hoje meninos eu quero agradecer demais a vocês pelo convite foi uma honra enorme participar do podcast do senhor Tanquinho que eu sempre admirei sou fã número um de vocês escuto todos os podcasts novos às vezes reescuto os mais antigos e é realmente uma grande alegria estar aqui com vocês tá um grande beijo vou continuar recomendando a página de vocês e é isso aí muito obrigado um grande beijo pra vocês boa sorte pra todo mundo fiquem com Deus e muita saúde façam boas escolhas alimentares todo mundo aí tá bom? tá certo Denise muito obrigado tudo de bom pra você também e eu queria aproveitar pra agradecer os tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até aqui muito obrigado por sua audiência se você gosta do nosso podcast então se inscreva a gente está por todos os players que tem por aí como iTunes Deezer Google Podcasts Spotify enfim é só procurar lá por podcast do Sr. Tanquinho que você vai nos encontrar a gente solta episódios novos duas vezes por semana e a gente se fala no próximo deles um forte abraço do Sr. Tanquinho Fala Tanquinho e Tanquinha esse podcast está sendo oferecido a você por nós isso por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica o Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo pra você seguir uma dieta cetogênica de sucesso e como bônus pra você que escuta os nossos podcasts a gente colocou dentro do programa na área de membros especial todos os nossos produtos já publicados até hoje então são dezenas de livros de receitas são centenas de receitas tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto pelo Rodrigo Bomeni pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast e tem tabelas infográficas textos explicativos resumos em PDF um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais então convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica o jeito mais fácil de fazer isso é acessando senhortanquinho.com barra GDC letra G de guia D de dieta e C de cetogênica senhortanquinho.com barra GDC você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do senhor tanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde o que você vai ter e a sua saúde é acessando o que você vai ter